Portal Corrosão do Madeira E com esse som aqui eu não fico parado Ele é quente demais pra que eu fique encostado E com esse som aqui eu já fico arretado Ele é quente demais, mas quando eu não fico encostado Eu vou de mansinho a procurar De uma garotinha cheirosa e assanhadinha Isso é pra girar no salão Vou de mansinho a procurar De uma garotinha cheirosa e assanhadinha Isso é pra girar no salão Portal Corrosão do Madeira Alô meu amigo! Jacaré! Com esse som aqui eu não fico parado Ele é quente demais pra que eu fique encostado Com esse som aqui eu não fico parado Ele é quente demais, mas quando eu não fico encostado Eu vou de mansinho a procurar De uma garotinha cheirosa e assanhadinha Isso é pra girar no salão O de mansinho a procurar De uma garotinha cheirosa e assanhadinha Isso é pra girar no salão É Riachuelo ao vivo! Vamos ver assim ó Portal Corrosão do Madeira Vamos arrastar nós Eu sei que seu amor é como um vento Invade o coração assim Às vezes faz suar meu pensamento E vive quando está em mim Não dá pra suportar, eu não entendo nada Você machucou meu coração E nos meus pensamentos não te encontro Oh meu amor, eu preciso de você Sai, deixa meu amor em paz Tenha dó de mim, não Isso a gente não, não faz Não machuque assim Ou 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 Alô Zezinho, cadê o uísque com Red Bull meu filho? Traz pra cá! Nosso patrocinador oficial Eu sei que seu amor é como um vento Invade o coração assim Quero ouvir Às vezes o pai soar nesse momento E vive quando está em mim Oh, oh, oh Às vezes o pai soar no meu pensamento De feito aberto à solidão Não dá pra suportar, eu não entendo nada Você machucou meu coração Oh, oh, oh Diz aí E nos meus pensamentos não te encontro Oh, meu amor, eu preciso de você Ei, ei, ei Sai, deixa meu amor em paz Tenha dó de mim, não Isso a gente não, não faz Não machuque assim Sai, deixa meu amor em paz Tenha dó de mim, não Isso a gente não, não faz Não machuque assim Oh, oh, oh Acosta! É Riachô e é mal vivo Vamos achar o nó que tem mais um pra você Portal Forrozão do Madeira Música 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 Vem pra cá, vem prazer, vem com te me mexer Vem pra cá, vem prazer, vem com te me mexer Na verdade eu quero estar Eu lá em você, eu penso no meu braço Chamando, me inspirando a mão Naturalmente, eu dependo só de mim Mas se você quiser, eu também te quero Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá Eu vou cantar, eu vou Desvirando de todo amor Seu corpo no meu corpo Ei, meu filho, olha Só vai dar em você Só vai dar, só vai dar Só vai dar em você, amor Gravando tudo no vivo Vem pra cá, vem prazer, vem com te me mexer Obrigado, obrigado, obrigado Na verdade eu quero estar Eu lá em você, eu penso no meu braço 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 Só de mim Mas se você quiser, eu também Te quero sim Só vai dar, só vai dar Só vai dar, só vai dar E você, amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Marcio, oh, vai Eu penso no meu braço Portal Morrozão do Madeira Música Morrozão do Madeira Morrozão do Madeira Não precisa negar que tu tá me querendo da travessura Eu já tô percebendo Minha boca soa sua na minha então vem Minha boca soa sua na minha então vem Se tu tá me querendo Então vem cá Vamos fazer a dança Fazer corpus do ar Se tu tá me querendo Então vem cá Na cama pega fogo Nós vamos se atragar Então vem cá Vamos fazer amor Fazer corpus do ar Se tu tá me querendo Se tu tá me querendo Então vem cá Na cama pega fogo Para abrir Achei Música 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 Portal Morrozão do Madeira Portal Morrozão do Madeira Música 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 Já comecei a dança vai mesmo maior Música 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 Agora mexe na abertinha E pira essa bugia Descendo até o chão Ai que desão Olha o que aconteceu Amor com você Amor com você Só quero te dar Agora mexe na abertinha E pira essa bugia Descendo até o chão Ai que desão Agora mexe na abertinha Descendo até o chão Ai que desão Não é bom estar contigo amor Não é bom sentir o teu calor Não é bom sentir o teu calor Quero ficar longe de você Portal com razão do Madrida Só quero estar perto de você Eu não quero te perder Quero ter você sempre ao meu lado Quero ser Luciano Bora vai castiano Quero ser Dá pra mim Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem como é bom estar contigo, amor Como é bom sentir o teu calor Como é bom estar contigo, amor Como é bom sentir o teu calor Quero ficar longe de você Por minha vida é de um lugar Eu só quero estar perto de você Eu não quero te perder Quero ter você vir pra meu lado Quero ter você vir com a gente A gente, a gente, a gente Quero você vir pra mim Vem como é bom estar contigo, amor Como é bom estar contigo, amor Vem como é bom estar contigo, amor Vem como é bom estar contigo, amor Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Quando o manco tem medo Tá subindo a lina Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima E aí, ela tem meu cabocerente Ela tem meu cabocerente Ela tem meu cabocerente E aí, 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 ela tem meu cabocerente Vem comigo que eu vou te ensinar A dançada certinha que chegou para brigar Bate palmas duas vezes só para agitar Pode rebolar então Vem comigo que eu vou te ensinar A dançada certinha que chegou para brigar Bate palmas duas vezes só para agitar Pode rebolar então Bate palmas, deixa a budinha Bate palmas, deixa a budinha Bate palmas, deixa a budinha Faz manivel Bate palmas, deixa a budinha 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 Vem comigo que eu vou te ensinar A dança da cintura Você vai aprender a não ficar mais dura A dança da cintura Ela eu não lupa É só mexer e ensinar E depois vai Pega palmas, pega palmas, deixa a budinha 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 Você vai aprender, não tem que arrasturar A dança da cintura dela é muito barco É só mexer em cima e depois Você vai aprender, não tem que arrasturar A dança da cintura dela é muito barco É só mexer em cima e depois O louco da madrugada Pega na pontinha, pega na pontinha Pega na pontinha e vai mexer na costasura Pega na pontinha, pega na pontinha Pega na pontinha e vai mexer na cinturinha Arturia Pega na pontinha e vai mexer na pontinha 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 Pega na pontinha Pega na pontinha e vai mexer na pontinha Música 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 Meu parceiro, vou cascar de bala Eu vi casca de bala, eu vi casca de bala Nós não pés de arrevoada, nós não pés de arrevoada Eu vi casca de bala, nós não pés de arrevoada Ó meu filho, capricho, capricho Eu vi casca de bala, nós não pés de arrevoada Grava no vivo, é o do ar Para cuidar, Lula, Pãozinho, Produções O verão está ao frio e ao do ar Eu vi casca de bala, eu vi casca de bala, eu vi casca de bala Ela vem de quatro, de quatro, rebola A bala do bicho e arrevoada, ela vem de quatro, de quatro, rebola Eu vi casca de bala, eu vi casca de bala, eu vi casca de bala Eu vi casca de bala, 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 eu vi casca de O sax, ei! Do Maranhão, vamo! Pra todo Brasil Tigg, 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 Tigg Tick, Tigg, Tigg, Tigg Tick, Tigg, 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 Togg Tick, TX Tigg, Tigg, T Athens Para mais um bom dia O show vai começar e hoje eu quero você Esse caboclo do homem quando está no rolê O show vai começar e hoje eu quero você Esse caboclo do homem quando está no rolê O vento do manzé, a galera do canto O lugar por hoje passa a mão Vira a sacramenta O passe do tatu, o passe do tatu Vem dançando, vem dançando, meu bebe O passe do tatu, vem dançando Vem tacando, vem bailando, no sino meu Portal do Rosão do Madeira Quero você Esse caboclo do homem quando está no rolê O show vai começar e hoje eu quero você Esse caboclo do homem quando está no rolê O vento do céu vai cantando O cuidado por hoje passa a mão O bravão vira, o passe do tatu O bate do tatu, o passe do tatu Vem dançando No passe do tatu Tantinho do tatu O passe do tatu Vem dançando, vem bailando Vem dançando, vem bailando Cozinha do meu beirado Tiqui, 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 tiqui Tô! A terra do H&M! Vem, clou magra, o bico Em alto mar Vem, exijo não do tatu Mas tem uma É! Mas tem Tá tudo bem, tá tudo bom demais Quando você faz Tá tudo bem, tá tudo bom demais Mas só que a casa faz Quando você faz Vai te colocadão, vai te colocadão, vai te colocadão Vai que o grafite vai dormindo aí embaixo Ele não sobe Vai te colocadão, vai te colocadão, vai te colocadão Vai te colocadão, vai te colocadão Se não se ver Bora meu parceiro Adelino Vamos embora, são ao vivo Baby, eu vim ajudando Você não vai me ajudar Baby, eu vim Para baixinha Tá tudo bom demais E aí, vai te colocadão, vai te colocadão, vai te colocadão Vem dançando quando sai Se não se ver Eu vou te colocadão, vai te colocadão, vai te colocadão Continuar Música Música Fala vídeos Bem, eu vim com quem Com teu macete Com teu macete Com teu macete Da que pariu Que logo encoda ele Que me faz viajar E que fica no chão Eu fico louco Quando desce olhando pra trás É gostoso Fico louco 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 Ninguém mentira Seu de mim Faz o que tu Meu amor, eu quero te beber Minha alma gira Eu falo de merda Quero te beijar Te amar Falo que me guia até a escuridão Quando estou contigo Vem me abraçar Quero te beijar Te amar Você de mim Vou fazer de tudo Não quero te perder Ninguém mentira Você de mim Vou fazer de tudo Portal Forrazão do Madeira Não quero te perder Não quero te perder Música Vem me abraçar Música Música Vou mostrar a beijada Vou gravar E vou levar A mulher A lágrima Vou fazer de tudo Patricio Vou apagar a luz Música Música Não adianta correr E nem se esconder Mas todo tipo de mulher Dei lá no meu apelo Mulher energética Enquanto minha calma A mulher Bipiaga Mulher baladeira Só cachaça Mulher energética Música Música Mulher baladeira Só cachaça Mulher energética Música 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 Portal Forrazão do Madeira Música 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 Portal Forrazão do Madeira